para cima do 570 segue a ponta compradora enquanto isso não acontecer não compensa sem mexer em nada setup para vender na menor do 2 para ver se ele refuga essa compra devagarinho vou vendo se nós estamos juntos pessoal você não está com o headset aqui no zoom não, estou com outro microfone é que está bem longe a sua voz isso aí agora vai ter que ser por enquanto assim mas dá para ouvir bem, não dá? como que é? tem que aumentar, será? no youtube está certinho em 3 semanas de operação núcleo total vamos ver agora fala Alex Souza, quem está aprendendo no youtube? opa, fala Tiago Ruiz, beleza? tudo bem? quem mais está por aí? Renan Bonfim, boa tarde a todos opa, áudio está legal? opa, obrigado cara vamos tocando aí então realmente aí, acima do aqui estão somente eu acredito que podemos dar continuidade na ponta compradora 600 assim, enquanto isso não acontecer paciência para poder realmente deixar o trade da continuidade está vendendo aí abaixo do 400 o mercado não consegue soltar a queda a gente pode observar bem isso feliz natal e aí feliz natal cara para vocês também aí Sérgio Sérgio feliz natal a todos aí pessoal tem uma olhada em Banco do Brasil Banco do Brasil não tem força para dar continuidade na alta lá é só tá, Márcio Oliveira, Feliz Natal também, pessoal charlão com vocês pra tocar o pregão então, hoje, 23 de dezembro aí, encerrando esse dia de Natal, né pessoal, né, pré-natal aí, naturalmente Natal pra nós aqui porque amanhã não tem pregão, né pelo menos não aqui na B3 e aí, legal que a gente, né nós estamos juntos aqui hoje fala, Richard Camargo, beleza fala, tudo bom, Alan Feliz Natal pra todos nós aí, pessoal Luiz Araújo também hoje eu venho num formato um pouco diferente não sei se estão conseguindo ver aqui vou dar uma melhorada aqui hoje saí do galpão ali e conseguimos montar essa estrutura aqui hoje, ó olha como é que nós ficamos aí, pessoal tá, curiosidade aqui tô num galpão um pouco maior hoje aqui na serralheria, né do meu cunhado aqui tão montando o maior painel de LED do Brasil vai ser colocado aí na cidade de Porto Alegre acreditem vocês o maior painel de LED do Brasil vai ser montado aqui, né e vai ser entregue em Porto Alegre nesse janeiro aí, possivelmente e aí paciência agora que mercado que não anda, né acho que não vale a pena ficar insistindo é vendedor no 400 400 abaixo segue a ponta vendedora vendeu aí 390 380 a pedra nesse momento 380 385 e não adianta ficar insistindo demais o preço somente entendo que sobe pra cima dos 600 porém também não cai uma vez que conseguiu ficar permanecer vendido, tá pessoal nesse 400 stop 600 eu vou entender que eu vou ficar vendido aí até que exista mínimo e máximo maior do 30 minutos você vê aqui não adianta vender porque não cai pra comprar parou de subir a partir do momento que o preço entrar aqui 535 tal pode começar a ganhar ar novamente a minha preferência vai ser comprar o 30 vendido no mercado vendinha me churuquinha mas é o que tem menor do 2 aqui paciência a prioridade na minha opinião é não fazer nada observar os 5 minutos aqui os 5 minutos poderia ser o primeiro ponto pra poder sair da venda e olhar pra compra se você preferir o 8 por enquanto os 5 minutos eu poderia dizer então assim pra poder estopar as vendas eu não preciso estopar lá em cima eu posso estopar antes aqui por exemplo na maior dos 5 pra poder ficar em conta porém a compra a compra eu só quero comprar pra cima da linha amarela fala Pucca beleza fala Vanessa tudo bem cara fala Paulo Buqueque boa tarde então eu vou sair do 2 e vou comentar aqui o 5 enquanto não fizer mínimo e máxima maior eu não tenho por que sair da ponta vendedora se você preferir tentando fugir do ruído tá no 8 minutos no 8 minutos ficou bom porque ficou em conta ou seja o vendedor do 390 tá com estop no 490 é um estop só claro que ninguém quer tomar estop mas é melhor tomar um estop muitas das vezes do que tomar vários pequenos né então paciência pra poder ver essa compra acontecer e a venda sempre com bastante delicadeza porque é primeiro pra poder pegar 50 pontos você vai observar aqui que inclusive já deu os 50 pontos ah mas eu não saí mas deu essa que é a real tá vendeu 390 ó mercado bateu no 340 então o setup é vencedor deu 50 pontos pronto acabou e pouco papel porque a conta tendência tá aí pra quem por exemplo você vendeu dois contratos tirou um o outro estope atrás do 8 enquanto não enquanto não estopar esse 8 minutos segue a ponta vendedora e vou olhar pra primeira compra na maior do 8 o primeiro comprador sabe que a minha prioridade vai ser ficar aí com o gráfico de cada vez mais pessoal gráfico de 30 minutos alguém vendeu 400 aí pra poder bater 270 280 segue a ponta vendedora pivô de baixo no 1 minuto enquanto não tiver a maior do 8 maior do 5 preferencialmente né eu tô comentando pra vocês maior do 5 maior do 8 e a maior do 30 ali é só esperar tempo gráfico por exemplo se bater maior do 5 agora eu tenho que fechar a venda fechar a venda eu não preciso comprar pra comprar eu vou preferir comprar o 15 mesmo nesse entremeio se eu conseguir ficar com 8 minutos conclusão meio do caminho aqui vendido estope atrás do 8 tem maior do 8 não segue a ponta vendedora a hora que bater eu posso pensar em comprar mas a minha prioridade é comprar o 15 o que eu posso fazer eu compro o 8 eu compro mais o 15 quanto mais ele demorar mais eu vou eu vou dar preferência pra apenas me posicionar na ponta compradora tá com a vela do 30 minutos com a vela do 30 minutos vendido no mercado é vitória tá tudo bem pivô de baixo só o preço conseguir ficar aqui pra baixo mínimo e máximo maior no 2 principalmente no 3 entendo que ele refuga essa queda a tendência é de alta na maior parte do tempo e agora tá inventando de falar que virou a tendência pra baixo no momento quando isso acontece preferencialmente um gráfico como por exemplo 5 ou 3 minutos aqui ó ele tem que fechar abaixo então aquele negócio ó eu não devo ficar segurando tá a ponta vendedora a partir do momento que não tem fechamento abaixo do 240 tá cabeça do pivô do 1 minuto eu vendo mais nesse 240 pra poder pegar um escapulador de 50 pontos se bater ele tem que pô bater lá no 110 pelo menos tamo junto aí ou não pessoal só pra eu saber estão me ouvindo aí boa tarde tudo bem vamos lá então tamo junto vendedor aí vendo mais aí nesse 240 pra bater 110 pelo menos tá e vamos ver então o quão mais rápido o preço bater na casa dos 110 melhor naturalmente inclusive podendo perder a casa do bola mais chamar atenção que às vezes a expectativa de ir mais né eu posso realmente deixar voltar na cara então não tem maior do 8 não tem maior do 5 comentei aqui por último que a vela do 3 minutos é quem não né quem me norteia aqui com isto dito 335 stop dos vendidos naturalmente né o comprado aí de alto risco vai agir nessa condição eu como estou preferindo comprar só na maior do 8 maior do 15 essa primeira compra eu não vou fazer tá eu vou ficar pra comprar o 8 ou o 15 de fato ritmo de festa sem dúvida nenhuma pô natal né cara acabou né relaxou aqui na verdade aí vão tocar um pouquinho aqui e tal mas prioridade é prioridade é o papai noel agora aí cara sem dúvida nenhuma fala Newton beleza obrigado boas festas também líquido no mercado Camargo lá de cima parabéns aí vamos lá pessoal vamos ver aqui ó se o preço consegue esparramar pra debaixo do 930 940 quanto mais cai mais cai não existe saída da ponta vendedora momentaneamente stopzinho atrás do 3 minutos vendido no 400 vendido no 240 o preço automaticamente bateu aqui no 160 você vê que quem vendeu 240 o trade foi a favor pode ser que não fique abaixo dá pra vender o 240 e botar o stop lá no 500 claro que não teria que vir um proporcional pra calcular na verdade cara mas acontece o seguinte cara você acha que na verdade o índice é ruim e o S&P não vai ser ruim o S&P ele vai ser ruim também cara tá na verdade você vai ter momentos bons momentos ruins fala Jair boas festas aí também feliz ano novo querido embora continuamos semana que vem tá normal você encerrou o cansaço em algum tempo gráfico pra atuar no gráfico de tempo menor contra tendência cara veja bem não é que eu tô operando na conta tendência eu opero na maior parte do tempo a favor da tendência o que que eu tenho agora aqui no meu tempo gráfico oficial do 2 minutos o conceito M3 virou pra baixo eu tenho que ficar vendido cara tá pegando isso daqui tá vendo é isso daqui que eu tô vendendo essa pernica aqui do 400 ao 160 se der nova venda aqui no 180 eu vendo embaixo da 8 eu vendo diminuiu a volatilidade tá e o tempo gráfico menor ele tá virado pra queda claro que se o preço do modo geral né não é isso aqui que eu quero claro que se o preço do modo geral eu não sei se vai aparecer pra vocês o risco que eu vou colocar aqui vamos ver se não fica abaixo dessa linha vermelha não deu certo eu tô compartilhando a janela sai negócio tá enchendo o saco aqui ó vou colocar uma linha aqui se não ficar abaixo dessa linha vermelha não tem como eu ficar segurando venda se der nova venda é nova venda segue a queda embaixo da 8 com a 17 e tudo é na verdade é volatilidade você vê que os dois minutos aqui quando o mercado subiu em dado momento mais forte aqui mais expressivo ele foi limpo a entrada aqui maravilhosa tá vendo aonde que você tem o tempo gráfico limpo pra ter trabalhado hoje cinco minutos foi bonito cinco minutos deu boas entradas no dia de hoje só que você não tem muitas das vezes isso você não tem isso todos os dias aí por isso que vai cair o tempo gráfico valeu Daniel salvo tá salvo né cara fala roboteiro tamo na luta valeu Paulo Buqueque que legal 100% com o profissional mercado parabéns aí obrigado demais obrigado demais aí Paulo Buqueque que legal pena que eu não tenho sininho aqui senão eu ia tocar pra você ó é isso aqui que eu tô falando a venda vai tá aqui na menor do dois é claro que a cabeça do pivô atrapalha né que é aquele esquema que eu falei não tenho como segurar a venda na maior do 13 ou seja mínimo e máximo maior do 3 as vendas do 390 com o 240 estopado no 300 acabou tá a venda do 240 ela deu aqui 80 pontos a favor e matou com 60 pontos no contra o que importa pra mim é não seguro compra desculpa não seguro vendas abaixo da cabeça do pivô o quão mais imediatamente eu tiver a venda no meu setup tá mas eu quero ficar vendido sim certo tá devendo a venda aqui ó a hora que bater a menor do 2 vamos ver é 50 pontos e ou perde o fundo do 160 beleza se o preço começar a correr na alta aqui poderia tá comprado na maior do 3 eu não vou comentar essa compra da maior do 3 porque não adianta querer ficar pegando tudo então eu tô vendido 390 vendeu 240 parciais no bolso topou 300 líquido no mercado nova venda na menor do 2 só bato a venda aí momentaneamente até que o preço realmente me mostra se ele vai dar continuidade na alta eu quero comprar o preço o normal é esperar na verdade o tempo gráfico pequenininho né começar a entrar a favor da compra ou você já comprou maior do 3 então pra quem acredita muito na alta e quer trabalhar a favor da tendência eu teria que tá comprado aqui na maior do 3 ó tá se vocês aqui na mínima e máxima maior dos 5 minutos que era o primeiro momento onde eu queria comprar mais estopei do que comprei tá tá aqui esse tempo gráfico no dia de hoje ele deu bom eu tô evitando eu tô evitando me posicionar aí por enquanto na compra tentando fugir do ruído a minha preferência seria comprar na maior do 8 que não existe e pra eu poder fazer uma posição só eu tô esperando pra comprar pelo menos na maior do 30 que seria maravilhoso tá então eu ainda vendo mercado na menor do 2 uma vez tá grave aqui podcast estamos aqui cara numa serralheria hoje querido aqui só pra vocês verem aí como é que nós estamos montei aqui na verdade o escritório pra poder trabalhar né cara a WEG eu não sei mas a Marfrig tá me dando uma canseira lá tá eu comentei a venda dela lá imediatamente deu prejuízo paciência pra poder fazer o manejo nossa cara tenho vontade de ir aí em regência hein cara aí é muito bom né a venda tá aí vou comentar 290 tá teve aquela do carro né cara na BR-101 eu queria ter feito no carro novamente mas pô foi tão tensa a viagem cara levei 9 horas pra chegar aqui não deu muito certo a viagem deu pra gente chegar a tudo tudo né tem 400 400 pra cima pessoal pra quem acredita na ponta compradora maior do 8 minutos aí né eu vou te dar O primeiro ponto para comprar para mim aí é mínimo e máximo maior do 8 minutos. Eu vou botar na tela para vocês, tá? Ele vai dar entrada aí. Gostaria muito de vender esse mercado antes. A ideia de eu comprar maior do 8, o que acontece? Eu quero comprar maior do 8, mas está devendo a venda no 2. Então é o problema, né? A compra para mim só vale 400 para ver ele fazer 500 e bomba na alta. Por quê? Se ele me coloca comprado, 410 aproximadamente, e logo, imediatamente, me dá a venda no 2, eu vou trazer aqui a venda no 3, que vai ficar caro ainda. Olha, cara, eu não vou aceitar a venda no 2 aqui, tá? Eu vou vender o 2 aqui ainda. Então o 8 minutos, você tem que acreditar na alta lá, aí você vai pagar o 410 e botar o stop lá no 160. Porém, o tempo gráfico aqui menor, ele não virou o conceito M3 para cima ainda. Então, essa compra, ela fica aí com uma possibilidade maior de não dar certo. Por quê? Porque o ideal é que eu tenha o conceito M3 virado para cima no tempo gráfico menor. Neste caso, no 2 minutos. Se o 2 minutos, porque se o 2 minutos aí ele sugere que eu bato a venda, ele vem para tentar romper o fundo ainda. Se ele bateu 2 minutos na queda, não conseguir cair e depois começar a entrar o conceito M3 para cima no 2, aí eu estou com o 2 e o 8 para cima no conceito M3. Ou seja, o tempo gráfico maior e menor com relação aos tempos gráficos na alta, tá? Seria praticamente 1 com 5 minutos na tendência, tá? Vocês somem de vez em quando daqui. Eu penso que não pode ser uma bandeira nos 5 minutos da Vale, tá, cara? Pode até subir, mas ainda não tem como ser bandeira. Bandeira, se fosse no 1 minuto lá, pode ser que tenha dado, mas no 5, em hipótese alguma, né? Valeu, Jaco e S. Manuel. Obrigado demais aí. Para cima, para frente, cara. Cara, a correlação dos tempos gráficos a gente vai fazer baseada no 1, 5, 15, 60, diário, semanal, né? Então, no intraday seria 1, 5 e 15, né? O que que acontece, cara? Quando eu te falo do 2, o conceito M3, a análise é do 1 minuto. Quando eu te falo do 8, a análise é do 5 minutos, tá? A única coisa que eu estou usando esses tempos gráficos como um filtro para eu poder interpretar o conceito M3. Este, que está virado para baixo, dando vendas neste momento aqui, ó, tá? Aqui. Para quem não vendeu, eu vou vender aqui uma vez, 3, 3, 0. Eu vendo mercado. 3, 3, 0. Se você preferir vender 300, 290 abaixo, né? Então, eu não estou vendendo aí na pedra, tá? Vou esperar para vender o 3, 3, 0. Paciência aí, certo? E daí a compra no 4, 3, 5. Então, 15 minutos, cara, não pode ter um canal de alta no 15 minutos, entendeu, Maurício? Porque o que acontece, pessoal? Vocês, na verdade, quando olham dessa forma e não consideram aí o topo e topo e fundo a fundo, com 3 a 17 velas, né? Você pega, olha para esse gráfico aqui do 15 minutos e considera praticamente aqui um topo e aqui um fundo do 15 minutos. Aí você tem que entender, se você é um cara que você estuda Elliot, acredita em Elliot, sim ou não? Se você acredita, certamente não pode ser, na verdade. Isso daqui, olha, não pode ser um topo e um fundo do 15. Você entendeu? Não tem como ser um topo do 15 e um fundo do 15 aqui. Porque é a correlação dos tempos gráficos. Minha meta é 300 no dólar. Fiz 530 para pegar, dá para pegar 600. Pergunta se é melhor parar. A meta é alta, cara. Na verdade, você tem que ter uma meta de 5 pontos no dólar e fazer 100 pontos por mês. Para você fazer 1.200 pontos por ano. Enquanto você está nessa, somente do financeiro, é muito difícil fazer dar certo. Estou vendo que você está ganhando, mas para você continuar ganhando e para você poder ganhar realmente 1.200 pontos por contrato até o final do ano, é isso que tem que pensar. Não é ganhar mais. R$70 a mais aí, não faz diferença nenhuma. Nem ir no índice, nem ir no dólar. Está faltando, na verdade, um planejamento estratégico financeiro. Cara, eu não sei qual a corretora que é. Na verdade, você tem que entrar em contato com a corretora. A corretora, você está falando que vendeu suas ações de swing, é porque você deixou alguma coisa lá que bateu a venda e vendeu. A corretora não vai vender, na verdade, sem você ter vendido. Aí você tem que procurar o teu agente autônomo de investimentos. Se vendeu R$330,00, se vendeu R$330,00, R$290,00, segue a ponta vendedora e vamos ver aí o preço. Se vem para perder o fundo, sim ou não. Porque de duas, uma, né? Ou vem para perder o fundo ou falha. Aí, com isso tudo dito, lembra que eu comentei que eu queria comprar tão somente se tivesse a maior do R$15,00, a maior do R$30,00, verdadeiramente? Está aí, a maior do R$15,00 não deu entrada. Nem a mínima e máxima, a maior do R$30,00. Tudo isso para quê? Para eu poder não ficar compra, venda e venda e compra, certo? A maior do R$30,00 não tem entrada, a maior do R$15,00 não tem entrada. E a maior do R$8,00 deu entrada. A maior do R$8,00 deu entrada. Sob a seguinte circunstância, eu expliquei para vocês que o conceito M3 estava virado para baixo. Enquanto o conceito M3 não virar para cima, o R$8,00 não corre na alta, não dá a entrada do R$15,00, não dá a entrada do R$30,00. Pagou 50 pontos aqui, possivelmente vai dar mais aqui, vamos perder aqui o fundo do R$160,00. Enquanto esse tempo gráfico aqui não virar para alta, o conceito M3 nos dois minutos para alta, para colaborar com o R$8,00, para colaborar com o R$15,00, para dar uma entrada no R$30,00, não sobe. É, mas aí você tem que entrar em contato com eles lá na verdade, né cara, se tem uma atualização de token e tal, quer dizer, não digo que não possa acontecer, mas o normal é que não. E se tiver erro na corretora, normalmente, cara, todas as corretoras aí realmente que são cadastradas e tal, elas vão honrar. Quanto tempo eu criei o conceito M3? Foram anos na verdade, cara, foram anos. Fala Jonas, beleza, cara? Tudo certo, cara. Tudo bem, e você? Beleza, graças a Deus. Estou aí vendido nesse mini índice aí para ver se dá alguma coisinha para nós. Estou de bola. Não, eu já fiz o que tinha que fazer, o serviço de casa, como diz o outro. Estou aqui só mesmo para dar um oi mesmo para vocês e acompanhando aí, dar umas risadas, dar um... Né? Nesse último entregão, esse Natal. Exatamente. É, tu cagãs, quase certeza que foi o risco que fechou. É isso aí, Jonas. Pô, vamos relaxar para o Natal aí, na verdade, também vou dar uma passadinha aqui, curta, naturalmente, hoje são duas e sete, eu vou até às quinze horas aqui, para marcar uma presença, desejar um Feliz Natal a todos os queridos aí, né, cara? Que a gente tenha realmente um bom pregão, um bom ano de 2023. Semana que vem, continuamos juntos aqui, sem dúvida nenhuma, eu venho também tocar no mercado. Mas, cada vez mais, encerrando aí, esperar o Papai Noel, né, cara? É, eu até brinco, né, cara? Se tu não ganhou, vamos dizer assim, se tu não fez o Peru de Natal ainda, não começa a fazer besteira, porque senão o Peru vai em outro lugar. Exatamente, cara, relaxar a mão, na verdade, aí, né, cada vez mais, cara, no final aí do pré-natal aí, pregão aí, né, antes do Natal, né? Eu vou ser obrigado a falar uma coisa, não se sinta obrigado, Saulo Figueira, se acalma. Seja bem-vindo aí, Richard Camargo. Fala, Avano, valeu, cara, Feliz Natal aí também, querido, pra turma aí, pra família. Vou seguir sempre vendedor no mercado aqui, enquanto o Conceito M3 tá virado pra baixo. Ah, porra, não fode, cara, pelo amor de Deus. Deixa, pelo menos, mais uns 40 minutos aqui, pra dar alguma coisinha pra nós. É nova venda aqui, ó, na menor do 2, setup, tá? Isto vai ser na casa do 240, valendo a ponta vendedora. Vindo aqui pra romper os 160. Quem sabe a gente bate lá no 900, que seria ótimo. Essa linha vermelha aqui, ó, eu vou tirá-la daqui, o preço vai, cair agora pra nós aqui, vai, tá liberada aqui, tava, aquela linha vermelha tava atrapalhando, né? Mas agora, pra quem vem vendido aí, deixa vir, vamos bater possivelmente embaixo do 900. A curiosidade é, se bater embaixo do 900, o preço bate lá e consegue escorregar, ou bate e fica, né? Eu vou dar um primeiro voto pra ver se ele bate e escorrega, tá? Pode ter umas fiaças também, valeu, Rogério Dias, pra todos nós aí, querido. Não, você não tá mentindo, você tá jogando uma praga, né, Saulo? Porra, cara. Deixa vir, cara. Vendido 240, vendido 330, ó, 330, 290, 240. A ponta é vendedora, menor alva. 870 aqui, vamos ver se o preço consegue bater aqui e abrir uma queda mais expressiva, tá? Tô vendo a movimentação do dólar, a compra no setup. Porra, Cleiton Salles, vai cair sim, cara. Não tem nada de não vai cair, cara. Não, já jogou a praga ali, cara. Não tem nem como, na verdade, Márcio Silva. Tá lá o Cleiton ali, ó. Não vai cair, cara. E não é não vai cair, é não vai cair. Entendeu? É pior, né, cara? É aquela... É praga com pobreza, assim, também, né, cara? Já vem com erro de português junto, já tá dando, né, cara? Pobreza já vem já assinada ao recibo do... Né? Enquanto não tiver maior do 15, maior do 30, segue a ponta vendedora. Segue a ponta vendedora. Mercado aí caindo. Quem quiser puxa pro 3, pra poder ficar no 3 aí. Segue a ponta vendedora no mercado. O preço tentando ficar abaixo do pivô de baixa do 1 minuto. É onde é que poderia dar uma caidinha, um pouquinho mais. Se fizer maior do 3 aí agora, putz, aí a praga pega. NU é pobreza brava, você tá vendo aí? É isso mesmo, coi. Não tem jeito não, cara. Já vem com NU, cara. É... O cara sai da pobreza, mas a pobreza fica entrenhada, né, cara, tá? Se pegar na unha do pé, você vai ver que tem. É, vou vender mais os 160, escalpelador, eu poderia vender ali. O boleto é fechado, tá? Tá. Puta vida, né, cara. Sai, Lazareno. Pessoal, vou dar um voto na compra na maior do 30 aqui, ó. Pronto. Tá? 480. Novas vendas, 210. Novas vendas, 210. Valeu, Romualdo Gama. Pra cima, pra frente aí, querido. É a Vale puxando fortão lá, hein. Eu já vi que você ia escrever isso aí, cara. Não precisa repetir. Menor do 2, segue a ponta vendedora. Menor do 2, segue a ponta vendedora. Fala, Toto, tô vendo, cara? Feliz Natal pra vocês aí, pra família toda, turma aí, querido. Obrigado demais aí, cara. Um saúde também, né? Um 2023, se repete de saúde também pra vocês todos aí, querido. Obrigado demais aí. Espero ter oportunidade logo em breve. Ajeitem aí, Toto. Tô, dia 21 de janeiro, cara. Até o pessoal comentar comigo quem que tá por aí, no interior do Paraná, ou próximo da região. No dia 21 de janeiro, sábado, vamos tomar uma cerveja em Maringá, cidade de Maringá, com o Martini, com o Trik também, que é um rapaz, na verdade, da Influencer, e também o Hamilton, da Folio, e o contador do trader, possivelmente. Fala, Carol Guinelli. Boa tarde aí também, ótimo Natal pra senhora, minha senhora. Pô, muitas felicidades aí, né? Pra todos nós aí, muita saúde, paz no coração. A venda subiu aqui para 260. A compra tá no 15. Isto, isto, cara. Aí eu não vou, cara. Mas vocês podem ir pra Maringá lá, cara. Dia 21, sábado. Vamos passar uma tarde lá. Já veio pelo Tocantins? Tocantins, última vez que eu fui, eu era bem mais pobre, cara. E fui aí vender Barça. 47 graus com terno e gravata andando que nem um maluco fazendo porta a porta nas famílias brasileiras. Puta vida lazarenta, meu Deus do céu. 260 segue a ponta vendedora aqui. Enquanto o preço... Eu só compro na maior do 15, tá? Enquanto o preço não quebrar aqui, ó. Não compensa comprar, tá? É, mas assim, as vendas aqui, cara... Veja bem, entenda uma coisa assim, ó. Não é uma venda pra pegar mil pontos, cara. É uma venda pra pegar isso aqui, ó. O pessoal não consegue entender muitas das vezes. Aqui, só pra você ter uma ideia, eu tenho uma, duas, três, quatro... Quatro vendas com 50 pontos, né? E o preço beliscar lá no 900 pra depois subir, eu acredito que pode acontecer. As compras a favor da tendência. Eu tenho que esperar o Conceito M3 virar pra cima. Eu vou esperar pra comprar uma vez a maior do 15. Desculpa. A maior do 30. Eu entendo que, enquanto não existia a maior do 30, o preço não sobe. Ou seja, agora minha compra fica 510, 515 região. Enquanto ele não der essa compra, ó. Eu vou vender aqui, ó. 260. Pra ver ele bater 210. Entendesse? Ah, vai demorar agora, na verdade, hein, cara. Eu pra Tocantins eu não tenho programação. Vamos ver na frente, hein. Quem tá em Tocantins aí? Um grande amigo meu aí, cara. O Juninho, na verdade. Tá no paraíso do Tocantins. Valeu, Aline. Feliz Natal aí. Muito boas festas pra senhora também, a família aí. Pra todos os queridos aí, né? Muita saúde e muita paz aí pra vocês, tá? Tá grave aqui, Hélio Tamarão. É, eu vou tirar o comentário político. Desnecessário. Aqui é bem gostoso, cara. A chácara aqui é bem gostosa. Muito pássaro aqui. É, o stop é o stop técnico atrás das velas, normalmente, né? Você pode adotar um stop financeiro mediante a tua capital. E a quantidade de pontos, normalmente, são 50 pontos no índice e 5 pontos no dólar. 5 pontos no dólar é bastante, hein, cara. Ambos são bastante, tá? O dólar poderia falar tranquilamente em 3 pontos. Pra ter uma média, então, de 60 a 100 pontos no mês, no dólar, por contrato. 50 pontos por dia no mini índice, por contrato. Tá vendo, cara? Que legal. Eu vou na compra lá, na maior do 15, tá? Fazenda Rio Grande. Olha, você vai comprar alguma coisa que tá caindo há bastante tempo, você entendeu? Esse engolfo aí, na verdade, ó, aqui, por exemplo, deu uma grana, ó. Tá vendo? Ó, chegou a dar 39%. E depois voltou, foi estopado. A prioridade é vender isso aqui, tá? Eu pegaria um tempo gráfico igual a 3 dias e te diria o seguinte. Mínimo e máximo menor no 3 dias. É venda no papel. Tá? 60 minutos aqui, ó. Olha, cara, ele entrou com um pivô de alta. Se esse pivô de alta é verdadeiro, eu não aceitaria o papel. Não diria pra vender, tá? Mas eu estoparia 4,47 aí, na cabeça do pivô. Eu não seguro compra se ele trabalhar pra baixo da cabeça do pivô. Você vai comprar, né? Pra mim, a culpa foi 4,51 nessa condição. De verdade, eu não compro esse papel, tá? Até acredito que sobe e tal, conta tendência aí, né? E se eu quisesse muito comprar, a compra estaria aqui, ó. Um 4,50. Já foi 3%. Curitiba-Paraná, ao lado de Curitiba-Paraná, Fazenda Rio Grande. E a conta tendência, né? Tem que entender isso, você entendeu, Carol Guinelli? O normal, na verdade, é que é o mais difícil pra ganhar dinheiro. Uma vez comprado 480,500 acima, tem que abrir a porta dos 600 e dale. Se não abrir a porta dos 600 pra acelerar com força mesmo, né? Não vejo que compensa segurar, tá? Então vai dar uma chance aí na compra, tal, tal, tal. O conceito M3 virado pra baixo ainda, né? O qual me faz comentar, né? Olhar aqui pra venda, ó. 290, daqui a pouco. Eu vou vender o 260, menor do 2. Uma vez eu vendo ainda. E eu tô chamando a atenção aqui. Se passar pra cima do 4,95, entendo que o preço tem que bombar na alta. Porque é a entrada do 30, tá? Para operar com mil de banca? Mas como assim? Ah, vai rolar agora, cara. Pô, fevereiro, março, eu vou ter que fazer aí, na verdade, aí, Tolosa. Normalmente são 25 centavos, 25 centavos no mercado à vista, tá? Ações de 20 a 30, 20 a 40 reais, aproximadamente, né? 25 centavos não precisa ser uma operação. Pode ser várias operações. Entendam, por favor, eu vou comprar somente acima do 500 ali. E já chamei a atenção aqui, o preço, se der a compra, tem que ganhar uma alta, mais expressiva, acima do 500, certo? Até agora, aqui, bateu a compra aqui, fez 510, 520, ó. Pra quem já comprou, tá no calor. E aí, preso aí dentro, não adianta andar, né? Não adianta ficar... O pior já tá prestes a acontecer, tá, pessoal? Que é realmente esse mercado aí não andar mais. Voltou aqui pra dar entrada no setup aqui, ó, 360 abaixo. Já era hora de ter ido embora, né? O que eu faço de lenciamento com mil? Você vai ter que fazer, realmente, aí, cara, a 20... Você vai batalhar pra ganhar 25 centavos por dia, nas ações. Fala, Maristela, tudo bom? Bom Natal, na verdade, pra vocês aí, muita saúde também. Isso, André Felipe. Parabéns aí, que já pegou, já saiu, né? É, mas ali daí, na verdade, Carol Guinelli, pra mim, o que vai importar é o trabalho dentro do meu setup. Você entendeu? Porque você já tá olhando lá a CVC, que, por exemplo, pra mim, eu não compraria. Tá? Aí você vai ficar passando um monte de papel... É... Que não estão na... Não está no setup. Vem aqui, minha senhora, bater essa foto aqui pra nós aqui. Eu queria mostrar pro pessoal esse partinho aqui, ó. Aqui também, vai na mesma condição, ó. Não, aqui tá até que começando a ficar bom, tá vendo, ó. Tá? Mas nos tempos gráficos maiores, que você não tá percebendo, você tá querendo comprar... Por três dias, que tá dando compra. Você entende que nos quinze dias, tá esperando pra vender? Então, na verdade... Pega aqui, ó. Aqui de trás, aqui de mim, assim, ó. Tá com medo de passar aqui? Não, é que aqui, aqui você tem a venda no quinze dias. Então, a tua compra... A tua... A compra aqui no... Aqui, ó. A compra do três dias, tá? Você estaria comprando, esperando que vai ter mais velas de quinze dias, que vai bombar na alta. Você tá comprando a exceção do tempo gráfico maior e a tendência do tempo gráfico menor. Onde é que é melhor, na verdade, eu fazer esse trabalho? A hora que eu estiver comprando. A tendência do três dias, a tendência do conceito M3 no três dias, junto com a tendência do quinze dias. Vou botar aqui pra você ver um papel chamado GGBR4. GGBR4, aonde eu tinha esse universo aqui, ó. Aonde eu tenho essas altas expressivas aqui, ó. Lá dentro do três dias, eu tenho a entrada bonitinha do conceito M3. Tá aqui pra você ver. Tá vendo? Aí, tá aí, ó. Aí tem três dias batendo na compra a favor do quinze dias lá. E o teu outro papel ali não é que não vai dar certo, mas você tá comprando três dias tentando ir embora pra alta e o quinze dias esperando pra dar uma venda. Então, a chance de você conseguir extrair um caldo maior, né, é menor. Entendeu? Não que não vai ter uma operação que não... Vai ter uma operação que vai dar certo. Vai ter uma operação que vai dar certo. Claro, isso vai ganhar uma grana. Mas você vai poder fazer uma coisa mais bacana a partir do momento que você vê assim, ó. Tá dando a entrada no quinze dias? Tá dando a entrada no quinze dias. Então, eu vou pegar a entrada no três dias que eu vou na favor. Aí sim. É, não precisa correlacionar tudo, assim, que você vai ter que botar mais coisas que vai só confundir. Agora, o quinze com o três, se você for montar uma caiteira, se você quiser fazer uma grana aí, se posicionar no papel, segurar um pouco mais, talvez um swing mesmo, né, eu acho que vai compensar mais. Essa seminha ali, ela não tá bonita, ela não tá feia, cara. Ela tá bonita, tá? A única coisa que atrapalha... Eu poderia pegar isso aqui, certo? A única coisa que é o seguinte, ó. É como assim... O meu alvo seria aqui no 4,60. Imaginar que esse papel vai lá no 6,60, com este gráfico do quinze dias, ele me fala que ele não vai. Não significa que ele não vai de verdade, nós vamos descobrir no futuro. Mas eu tô na exceção. A regra é qualquer, bater a venda nesse ativo. Fala, Edmilson. Opa, obrigado demais aí, cara. Feliz Natal também pra você aí. Vamos pra cima, vamos pra frente, hein. Que legal, cara. Fica com a gente aqui, volta pra aqui. Pra poder participar da sala aqui, cara. Fez o VDC5 aí, nós vamos fortalecer cada vez mais agora, nesse 2023 aqui, querido. Aí, pra quem tá comprado, é comprado e passando mal, né? Paciência aí pra pagar o 535, região. Então, vamos ver se vem alguma coisinha no hoje ainda. Caso contrário, infelizmente, se o preço relaxar pra baixo do 300, aí, galera, o hoje possivelmente já acabou. Opa, obrigado demais aí, Luiz Henrique Rissato. Bom Natal, bom Natal pra vocês, pra família aí também. Fala, Charlam, boa tarde. Tudo bom? Quem tá falando? Alex Souza. Fala, Alex Souza. Tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus. Tô passando aqui pra agradecer a você aí, cara. O melhor investimento que eu fiz em 2023 foi entrar na sua sala de estudos e te desejar um Feliz Natal aí pra você, pra todo mundo aí, galera toda. Pô, que legal. Obrigado demais aí, cara. Que legal. Tá curtindo então, né, cara? Nossa, cara, um aprendizado gigantesco, uma troca de informações, assim, todo mundo, todos os participantes da sala é uma troca de conhecimento sem palavras. Muito boa, muito boa mesmo. É algo fantástico. Fora a equipe, né? Teia, Peretti, Bruno, Barba, pô, eles são demais. Mas todo mundo que participa da sala ali é um aprendizado constante. Ninguém segura informação pra si. Todo mundo compartilha. É impressionante. Exatamente, cara. O objetivo é esse realmente. Não adianta segurar a informação, né? O objetivo é dividir a informação pro pessoal, na verdade, tá cada um fazendo o seu, se valorizando, hein? Valorizando realmente aí as suas operações aí, né, cara? Obrigado demais aí. Não, foi top. Aqui, brigadão. Feliz Natal pra você aí, toda a sua família, todo mundo aí. Valeu. Valeu, obrigado demais aí. Valeu, Israel Dória. Valeu, Tini. Obrigado demais aí. Bom Natal pra vocês também. Sigo na ponta compradora no mercado, 500 pra cima aqui, né? Eu acho que devo estopar aqui, 340 e tal. O mercado não tem força pra ir. Olha, pessoal, às vezes vocês me perguntam assim, ITSA4 tá no ponto de comprar? 840 e tal, tal, tal. O que acontece, né? Eu, há muito tempo, eu já trabalho de uma forma que é o seguinte, eu tenho um sistema de trabalho, tá? Chamado Trade System, na verdade, pra eu poder estar me posicionando nos papéis, tá? Então vocês olham pro papel como esse daqui, e eu até acredito que ele pode subir, cara. Mas o que acontece, ele não tá dentro do meu sistema operacional. Então não me interessa. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir pegar todos os dinheiros do mercado, eu não vou conseguir realmente ficar cercando o mercado como um todo, cobrindo o mercado, que chama-se, e querer pegar tudo isso daí. Tem um monte de stop no meio dessa história toda, tá? Que não tá sendo calculado. Se fosse pra comprar realmente, tinha que ter comprado o 8 e 18. E não agora. Tem um setup de compra no meu setup de compra nesse ativo? Não tem. Então você me pergunta, assim, TCA4, hora de sair, comprado a 8 e 40. Ele vai dar a venda. Enquanto não der a venda aqui, ó, no 8 e 30, você tá comprado no risco. Você não tem nada na mão, né? Mas também não deu a venda. Também não deu a venda. Então a hora que ele bater a venda, é venda. Enquanto não bater a venda, se tá comprado no risco aí, stop no 0 a 0, espera bater. Tá contente com 3% no contatendência, acha que vai conseguir ganhar dinheiro pegando 3% de contatendência? Tá feliz? Tá bom. Difícil pra poder sair vitorioso, né? É igual, a mesma situação da Marfrig. A Marfrig tá me dando uma canseira lá, tá? Pra mim é queda no papel. Eu acabei de comentar aqui o seguinte, uma venda no ativo. Opa. Ué, tá certo o gráfico? Acho que não carregou alguma coisa. Ué, tá diferente, cara? Tá diferente, cara? É, pra mim tá diferente aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, pra mim, ó, foi uma venda, tá? Abaixo dos 6,90. Eu não vendi o ativo aqui, eu comprei a opção de venda. E veio, tá? Estopou. Eu tô estopado lá e tô perdendo uma grana. Tá. Tô ali feito, na verdade, a 8, 9 centavos e o papel tá dando 2, 3 centavos hoje, tá? É o valor dele, 4 centavos. Então, eu tô perdendo 50% na operação. Beleza. Se ele bater mais uma vela negativa aqui, é o ponto que, na verdade, ele tem que vir. Pra ou começar a dar lucro e trazer a minha operação novamente pro 0 a 0 lucro, ou eu vou daí botar o stop em definitivo aí na mínima e máxima maior do conceito M3 virado pra cima. Tá. Poderia, inclusive, aqui, quando bater mais uma venda aqui, ó, até aumentar a mão, fazer um manejo. Certo? Beleza. Então, o preço era a venda, eu tava errado, subiu, eu não tinha como adivinhar essa alta, e vai dar nova venda, e eu vou tentar nova venda, em definitivo, quando ele bater e deixar pra mim o stop, eu vou estopar. Saiu daí, o que que eu tenho pra comprar o papel? Não tenho nada pra comprar. Então, pegou risco, né? O que que a gente observa facilmente aqui? Operador de risco, nesse gráfico aqui, ele vai perder dinheiro na maior parte do tempo. Então, não sei o que dizer, cara. Tem que saber se tá ganhando dinheiro, cara. Tá ganhando dinheiro, continua fazendo, né? Observar aí que realmente vender o mini índice é alguma coisa que não tá dando dinheiro, fica comprado 500 acima, em definitivo, segurar essa compra aí, pra ver se ele vai lá pra casa dos 112 mil. Cada vez mais, olhando pra ponta comprador, rumo aos 112 mil. Acreditando que o mercado vai andar hoje ainda. Eu vou com vocês até próximo das 3 horas, tá? E depois eu não tenho condição de continuar junto aí mais. Já vou partir pro Natal. 500 acima, a ponta é compradora. Se o mercado vai embora pra alto, muito que bem. Se ele vier pra debaixo do 300, mais tarde, ele pode até subir, pode cair, mas aí pra mim já não vai adiantar mais. Aí já... Fala, Fala, Charlam, boa tarde. Fala, Debrasil, como está? Tudo bem? Joia! E você tá onde? Oi? Ah, eu tô aqui, eu tô no mesmo lugar, na chácara aqui, na verdade. Ah, mas o lugar tá diferente. Tá, fizemos um galpão aqui, a turma, né? Eu não, né? O pessoal aqui fez. E aqui estão construindo o maior painel de LED do Brasil, que vai ser instalado em Porto Alegre. Aí ele monta tudo aqui, não sei se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Aí tô aqui, usei uma MIG aqui como, como é que chama? Como balcão aqui, pra eu poder colocar o computador. E aqui, pô, aqui tem ferro, aço pra caramba, tubo de aço, de todas as espessuras aqui, esquadrinhas, de todas as formas. Mini índice, perdeu a casa do 300, galera. Putz, isso aí vai ficar chato, né? Tchau. Aí sim Muito grato Obrigado meu filho Entrou no prumo aí cara Dá uma olhada Já sei É isso que tampa o meu aqui Agora vai ficar direitinho a tela Obrigado Obrigado Ficou bom? Obrigado Ah, eu pensei que eu vinha pegar o mercado andando com vocês aí Desse jeito aí, pelo amor de Deus Porra, aí não dá pra ser feliz Ah, depois eu vou fazer um post ali E colocar Pra vocês verem aqui Deixa eu ver se eu passo isso aqui Ah, eu posso olhar ali já já Pera um pouquinho Tchau Obrigado. Dá pra ver aqui, pessoal? Feliz Natal, Shalom, todo o grupo. Opa, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pô, que legal, cara. Já tá pronto pro Natal aí, não? Tô, tô pronto já. É isso aí, que legal. Dá mais umas comprinhasinhas, já tô resolvido. Exatamente, cara. Vocês estão vendo aqui minha tela aqui, pessoal? Pra eu poder mostrar pra vocês aqui, não? Eu não tô vendo o seu rosto, mas tô vendo a tela. No zoom, no zoom, no zoom. Tô, tô no zoom. Desculpa, no YouTube. Aqui, ó. Ah, peraí. Eu tava no YouTube, eu passei pro zoom pra te cumprimentar. Ah, claro. Aqui, ó. Olha só como é que é tudo isso daqui de ferro aqui, como é que ficou a situação de trabalho. Dá pra poder tá vendo aí. Só me dê um retorno que tá passando aí pra vocês. Tá passando lá, Chardão. Olha, rapaz, um barracão aí, hã? Essa daqui, cara, pô, o cara botou aqui uma... Um compressor, cara, gigantesco, profissional. 140 libras, é maravilhoso. Não tá quente não, cara. Só eu que tô aí, na verdade, bermuda, mas tá frio. Essa é uma MIG. Olha só o tamanho da máquina aqui. Ah, mas se eu não colocar a toalha na mesa, vai ficar feia a mesa, né? A mesa é velha aqui, de plástico. A mesinha que fica no tempo aqui, debaixo das árvores ali. A mesa é cadê. É uma oficina aí, Chardão? Aqui é uma serralheria, cara, né? Que legal. Não é uma serralheria, cara. Na verdade, ele monta painéis, né, cara? E agora tá montando aqui um painel pra colocar num shopping em Porto Alegre. Aí sim, é, Chardão. Alto nível, né? Valeu, Santos. Obrigado demais aí. Pra cima ou pra frente aí, querido? Como é que você sabe, Adriana Santos? Só pra eu ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. Você quer ver aqui de... Aqui, se você tá olhando bastante pro índice, eu vou considerar aqui o Ibov, tá? Pra mim é melhor. Ah, não. Cara, olha, pra eu acreditar, na verdade, nos 120 mil lá, teu, não tá fácil, tá difícil, tá? A primeira vez que ele bateu 240 minutos aqui, eu acredito, pra baixo. Mas tem que bater fortão na queda, né? Aí você me pergunta aqui, os 109 mil ou os 120 mil? Acho que era 102 mil, né? E perdi até. Aí você pensa que vai diretão, e eu não acredito nisso, tá? Aí, tanto se eu acertar quanto errar, é adivinhação pura. Não tem como me basear nisso. Eu acredito que o mercado, do modo geral, no final de tudo, ele vai pra cima, a gente vai pra cima de 120 mil, mas acontece que voltar lá, na verdade, no... no 102, no 100 mil, pode fazer parte do caminho, você entendeu? Então aí é adivinhação pura. E outra coisa, quando esse gráfico tá no meio do caminho aí, do jeito que tá, pra mim, não vai importar, na verdade, de onde vai o índice, cara. O índice aí, pra mim, ele não tem uma configuração bonita, e pra ganhar dinheiro aí, cara, difícil. Então, acreditando que ele vai pra cima, procurar algum papel, na verdade, que tá dando boas compras, né? Bonito assim. Acreditar que vai pra queda, papel que tá dando boa venda. No mini índice, eu posso te falar, posso acertar ou errar, não vai fazer diferença nenhuma, cara. Porque não tem nenhum embasamento, você entendeu? Não tem nenhum embasamento aqui, não tem nada pra falar. Tá vendo? O gráfico que tá esperando pra dar a compra, já deu compra aqui, ó. E o teu 120, na minha opinião, ele mora aqui, ó. A hora que o preço passar pra cima do 115, eu acredito não somente no 120, como acredito em mais. Mas precisa ganhar o 115. Se não ganhar o 115, eu não tenho, na verdade, por que ficar aqui dentro. Se eu for pegar pra trabalhar aqui, ó. Quem comprou, comprou risco. A partir do momento que o mercado for dar uma venda aqui, 107 e 400, eu vou seguir com a ponta vendedora. Mas é feio o gráfico aí, cara. Adivinhação pura. Não sei se você entendeu a melhor forma de dizer, que eu não sei se ele vai, se ele não vai. Não compreendo. Pra mim, esse gráfico aí, no final das contas, é Chico Xavier Trader, que podia falar com ele lá pra ver se ele dá uma força pra nós aí. Chico Xavier Trader é ótimo, João. É, não tem jeito, né, porque é inventar, na verdade. É inventar. O diário, você não acha que ele tá começando a trabalhar pra cima da cabeça do pivô, não? Pra mim, ele trabalha... A cabeça do pivô mais importante vai ser essa daqui, do 102, e depois essa daqui do 107. Então, pra cima do 107, ele refugou a queda. Exato, é o que eu tava pensando, né, refugio da queda e momentaneamente. É, mas acontece o seguinte, ó, você viu que ela falou do 120 mil lá. Vamos pensar que o papel vai no 120 mil, tá, Adé? É, não, mas aí é muito ousado, né? Não, não, mas aí tem que ser o seguinte aqui, ó. O 240 minutos, ele tem que sair dando entradas aqui, não pingar mais pra baixo do 107,500 e sair bombadão na alta lá. Porque se ele der um vacilo aqui, ó, esse diário que a gente tá vendo que ele refugou a queda aqui, ó, ele pode, no mínimo, ficar bobo aqui. Por exemplo, bate a venda pra debaixo do 107,300, não solta a queda, bate uma compra, não solta a alta e ficamos aí 105, 110, 105, 105, e não vai, não vai, não vai. Aí... É, acho mais provável mesmo. Eu, Adriana Santos, eu não vou realizar nenhum papel, na verdade, que eu tô comprado, né, se não for tecnicamente num ponto, né, num ponto de stop, você entendeu? Ah, eu também, só sai no stop. Eu tô olhando muito o gráfico, Charlão, porque tem muito ruído de notícia, muito pessimismo, muito otimismo, aí é melhor você olhar pro gráfico e tomar decisão no gráfico, né? Exatamente. Então, pra mim, stop atrás do 15 dias, lá, papel que tá dando bom, assim, né, que tá vindo comprado, enquanto não estopado, deixa correr. A Edna Menezes, ali, que teve conosco, lá, aquele dia, lá, tá mandando ali um Feliz Natal, muito boa saúde pra vocês também, né? Ah, que legal, Feliz Natal. Será recomendado pra Gisele lá, obrigado aí, querida, né? Pra todos nós aí, né? Que legal. Exatamente. Stop atrás do 15 dias, papel que tá dando bom, cara, deixa dar certo. Eu não vou estopar, assim, não vou sair, né? O máximo, quer sair dos papéis, cara? Pega papel, pega ativo teu aqui, tá? Que tiver pra fora da banda, eu poderia estar saindo do ativo pra sair no lucro. Tá fora da banda, tô saindo do papel no lucro. O papel tá subindo no 15 dias, estope atrás do 15 dias. Entendeu? pra mim, esse é o meu posicionamento. Ou eu vou sair no 15, no diário lá, fora da banda, né? Ou eu vou sair estopado no 15 dias aqui, apertando stop por baixo. Não é o caso do gráfico do Ibov, né? Não sei se tá me entendendo, porque você pega aqui, por exemplo, GGBR4, o papel tá indo. Eu vou sair desse ativo? Não. Eu não vou sair desse ativo. Aqui eu vou estopar atrás do 15 dias. Beleza? Beleza. Qual o outro critério? O papel aqui, ele não tá pra fora das bandas da banda superior. Eu não vou sair. E vou apertar stop aqui embaixo. Se estopar, estopou. Vamos ver um outro aqui. Vale 3. Vale 3. Stop atrás do 15 dias. Estopou? Deu a saída? Não. Só vou apertar o stop por baixo. Beleza? Beleza. O stop vai ficar bem definido aqui, R$ 82,00 e tal. Ah, o papel que esticou lá no diário, eu poderia me retirar no lucro desse tipo de ativo. Vamos ver Prio 3, que tá bem bonito lá. Ó. 15 dias. 15 dias, ó. Digamos assim, tô comprado, tá comprado, opa, tá comprado, tá comprado aqui com aproximadamente 15, 20%, e stop, R$ 32,00. Estopou? Não. Estopou? Deixou ali. Não, mas acontece o seguinte, minha senhora, minha preocupação é colocar mais de 6 a 8% do bolso, se cair, já tá no bolso, se subir, só deixa de ganhar. Sim. Não. Claro, um parcial, né? Mas tem que entender o seguinte, esse tipo de dor de você sair o preço embora, tal, sempre vai existir. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui também é o seguinte, ó. Pega esses ativos que tá indo bem, ó. Se tiver aqui um stop mais apertadinho aqui no 3 dias, coloca o stop ali. se estopar, estopou, você vai sair com um lucro bacana, tal. Se não estopar, você vai deixar correr e vai embora junto. É outra maneira que eu poderia estar, né? Lembrar que, na verdade, assim, o mais tradicional, tá? Seria você fazer o quê? A gente vai usar o tradicionalzão aqui, o stop atrás dos 60 minutos. Então, a Prio, por exemplo, você estaria com o stop aqui no 34,50. Você aceita voltar 3%, o ideal dessa Prio aqui seria você, ela romper aqui a casa do 37 reais pra poder botar o stop aqui de fato, né? Então, o stop mais oficial do mercado normalmente aí é atrás dos 60 minutos. Só que o que acontece? Tem ativo que me esticou muito, tá dando lucrão, né? Aí, quando você vai botar o stop atrás dos 60 minutos, a volta é muito grande. Dá até dó, né? É, não dá. Aí que é bom usar a banda de Boring. Tem que ter uma saídinha de alguma coisa, né? Lá em cima. Aí, essa outra situação aqui, na verdade, que é uma condição, na minha opinião, complicada pra poder a gente se entender. Por quê? Você tá comprando o papel que tá caído. Você tá comprando fraqueza. Você tá comprando fraqueza. como você tá comprando fraqueza, você tá com algum pouco percentual no bolso, tá? De um ativo que normalmente ele vem e dá venda. Então, esse ativo aqui, normalmente ele tá dando vendas. E agora, você comprou e tá esperando pra ver que isso daqui vai virar um troço maravilhoso. Até se dá bom, cara, não dá certo. Por quê? Você vê uma coisa aqui, ó. Você comprou o ativo aqui e ele te deu aqui 20%. Se você ficou segurando eternamente, você foi tomar um stop, na verdade, um ano depois e você tomou um stop. Porque você não tá comprando tendência, né? Aí que você me quebra. Aí não tem nada a ver o que nós estamos conversando. Então, assim, todas as vezes que eu tento pegar o melhor preço, eu não tô comprando normalmente o melhor momento. E ficar segurando isso daqui e amanhã depois ele vem aqui e te dá uma venda no 20,50. Primeiro, você não vai querer vender. Então, assim, você comprou o que caiu. Você comprou o que caiu esperando que o mercado vai sair subindo em tendência agora e você matou o melhor preço. Você vai ter que esperar isso daqui madurar até criar energia. Quem comprou aqui, por exemplo, comprou em março e tá esperando lá o papel ir embora na tendência. tá vendo? Um ano depois, nove meses depois, foi estopado. Por quê? Porque não comprou tendência. Não tem tendência de alta nesse ativo aqui. Ele fez aqui a cabeça do pivô e de repente a gente comprou aqui, ficou no lucro, ficou no lucro, ficou no lucro e nunca conseguiu ir embora no lucro. Se você pegar um tempo gráfico aqui de 100 dias, ele vai estar limpinho aqui. olha o que eu tô te falando aqui. Aqui você comprou aqui, o papel não foi, estopou. Quando ele der nova compra, é compra. Então, isso aí que você tá querendo fazer, puxa pro tempo gráfico maior aqui. Esse aqui é o gráfico limpo, que agora deu uma compra e deu stop. Mas ele deu outras compras maravilhosas. Você entendeu? isso daí que você comprou que caiu pra caramba, a tendência é queda e você comprou, comprou na biqueta, tá? Isso aí tudo tem que fechar na minha opinião. Sim. Você vê, você fala assim, você comprou 15, 15 você pagou atrasado pra caramba aqui, tá vendo? Você pegou aqui um 6% 6% no quanto a tendência. Difícil pra você conseguir ganhar dinheiro. Difícil, tá? Pessoal, preciso encerrar que eu tenho reuniões agora aqui uma atrás da outra pelo menos aí até poder encerrar realmente aqui o ano conversando com o pessoal. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver aqui. Valeu, Pia. Obrigado demais aí, cara. Vamos pra cima, vamos pra frente. Eu vou pro encerramento aqui, pessoal. Deixa eu ver. Mais alguém por aí? BBDC4? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos está dando vendas e vocês estão comprados, eu, pra mim, eu fecho, tá? Esse Bradesco aqui, cara, é um papel extremamente consolidado nos últimos tempos, tá? eu não tenho como comprar esse ativo agora. Certo? Você vai tá comprando no... Você vai comprar um negócio que eu não quero comprar, que é a consolidação. E o tempo gráfico tá prometendo venda na menor de dois dias, na menor do três. Então, eu vou esperar pra vender. Tá? Valeu, obrigado demais aí, Tati Lopes. Mais alguém, pessoal? um bom Natal aí pra vocês, pessoal. Excelente, Alão, pra vocês também aí, todos, pra Gi, pra você, pra sua família, Feliz Natal, tá? Pra todo mundo aí. Pra você também aí, na verdade, Débora, Brasil pra todos aí, realmente, um bom Natal aí, muita paz no coração, muita saúde a todos aí, pessoal. Tocamos na semana que vem, normal, juntos aqui, né? Obrigado aí, Jussane Barreto. Mais alguém tá por aí? Vamos lá, encerrando, pessoal. Pra mim, tá o suficiente aí por hoje, vamos tocar pra frente. Valeu, Xanão. Bom Natal pra você, pra família aí, cara, tudo é bom. Obrigado, Xanão. Valeu, Débora. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Fazano. Mulinari, obrigado, Mulinari, aqui. Valeu, pessoal. Então, eu vou nessa aí. Pra mim, tá bacana, consegui fazer essa entrega aí. Débora, Brasil, Barba, Peretti, vão vocês aí, acelerem aí pra poder tocar mercado, tá? Cuidado pra não se machucar, gráfico que não anda, normalmente acaba machucando. Valeu, André Munhoz, obrigado demais aí. Pessoal, bom trabalho pra vocês aí, relaxem aí no final da tarde, não fiquem se machucando demais, pra gente poder tocar depois do Papai Noel, nós vamos, né? A gente vai pegar o mercado na semana que vem. Fiquem todos com Deus aí. Obrigado demais. Valeu, Marza Carinha, fica bem. Um abraço ao salão, obrigada. Obrigado, Jay, bello pessoal. Obrigado também.